Infelizmente, um acidente ali, uma colisão frontal, onde envolveu um Fiat Palio e uma carreta Mercedes-Benz. O veículo Palio invadiu a contramão e colidiu frontalmente com a carreta. Em virtude dessa colisão, o automóvel pegou fogo, se incendiou e o seu motorista, infelizmente, morreu no local. A gente foi acionado o VIA 93 para atendimento à ocorrência de colisão entre veículos. Perto do distrito de São Pedro Vênia, BR-116, de imediato, deslocamos para o local. No local, deparamos com um veículo em chamas e já develamos o incêndio. A vítima, infelizmente, se encontrava dentro do veículo, já sem vida e carbonizada. Isso devido ao automóvel ter colidido com o tanque da carreta, teve muito óleo diesel na pista. Então, fizemos o isolamento e fizemos o rescaldo para o incêndio não continuar. Depois, jogamos serragem na pista e o local ficou cuidado da PRF.